Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Saindo do Brasil. Meu nome é Joe Quirilos e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, visita facebook.com.br saindo do Brasil para conhecer um pouco mais desse projeto que eu criei alguns anos atrás para informar, incentivar e apoiar brasileiros que pensam em estudar, trabalhar ou migrar permanentemente para o exterior. Então acompanha lá no Facebook e assina aqui o canal para ficar de olho, para conhecer os outros vídeos também. Mas antes de existir o Saindo do Brasil, existiu o Brasileiro na Austrália, que foi uma série de 15 vídeos que eu fiz quando morei em Sidney, alguns anos atrás. Aquilo, na verdade, é a semente do Saindo do Brasil. E muita gente pede para mim falar um pouco mais da minha experiência na Austrália. Se quiser conhecer os vídeos originais, clica aqui, aqui, mais ou menos, assim. Se não conseguir clicar porque está assistindo no celular, por exemplo, vai na descrição do vídeo aqui embaixo, que tem o link também, para você assistir os vídeos originais. Mas algumas pessoas pedem para mim falar novamente sobre o assunto, o que eu acho do país, como que eu cheguei lá, por que eu saí. Então fui revirar no meu guarda-roupa, lá nas roupas velhas, lá embaixo da gaveta, e acabei encontrando essa camisa de quando eu estava lá. Não sei se dá para ler, Sidney, Austrália. A camisa está bem velhinha. Aí eu decidi aposentá-la hoje. Então eu vou fazer esse último vídeo e já aposentar a minha camisa da Austrália. Mas fica comigo até o final que tem um convite. Eu vou fazer um convite especial. Então assiste esse vídeo até o final, tá bom? Vamos lá, vamos voltar no tempo agora. Vamos até a Austrália. Essas são minhas primeiras fotos em Sidney. Logo nos meus primeiros dias, conhecendo, explorando sozinho ainda. Não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém me esperando lá quando eu fui para a Austrália. Então eu tive que explorar um pouco a cidade sozinho, com o mapa no começo. E era um sonho realizado, porque eu queria ir para a Austrália já há muitos anos antes. Antes sequer de sair do Brasil pela primeira vez, eu já tinha vontade de ir na Austrália. Era um sonho sendo realizado naquele momento ali. Então foi muito emocionante. Agora a primeira coisa que eu notei é a presença forte de asiáticos. Japoneses, chineses e muita gente do sudeste asiático, da região das Filipinas, Tailândia. Tinha muitos indianos também. A maioria das pessoas ia estudar lá. Agora muitos, especialmente os chineses, eles abriam negócios e ficavam permanentemente no país. E tinha muitos brasileiros e latinos também. A Austrália é constituída por grande parte de estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Especialmente em Sidney. No interior nem tanto. Mas em Sidney e Melbourne são muitos estrangeiros. Sidney costuma figurar entre as cidades de melhor qualidade de vida do mundo. E ainda por cima é linda, com parques enormes, uma fantástica área portuária e a famosa praia de Bondi, que teve até uma série de TV que eu assisti vários episódios antes de ir pra lá. Procure aí no YouTube. Bondi Rescue. Eu estudei turismo em um college durante um ano no nível de Certificate e poderia ter avançado para o nível de diploma se tivesse ficado no país por mais tempo. Trabalhei em um hotel meio período durante a época de aulas e nas férias fazia mais horas. Como eu já fui com o dinheiro do college separado, eu consegui juntar dinheiro fazendo essas horas extras pra fazer alguns passeios dentro do próprio país e também cheguei a visitar os países vizinhos. Eu fui até Nova Zelândia, Tailândia, Vietnã e Camboja. Foi fantástico. Passei mais de um mês de férias viajando por esses países e tudo com o dinheiro que eu juntei no próprio país. O meu custo de vida era baixo. Eu morava no centro de Sydney, andava muito de bicicleta, então quase não utilizava transporte público e eu procurava manter, mesmo em casa, o meu custo de vida baixo. Porque pra mim era muito importante poder fazer esses passeios, conhecer o país e conhecer os países vizinhos também. Então, a cada trocadinho que eu juntava ia separando e foi fantástico. Eu consegui aproveitar muito. Foi uma viagem sensacional. Nova Zelândia era outro país que eu sonhava em conhecer e conseguir justamente no período que eu morava na Austrália. Eu morei primeiro em um pequeno apartamento compartilhado com um italiano e três amigos filipinos. Então, era dois quartos, três quartos apenas. Então, era bem compacto. Depois, eu mudei pra uma casa grande, cheia de estrangeiros. Mas, curiosamente, não tinha nenhum brasileiro. Então, na verdade, eu nunca convivi muito com brasileiros lá. Eu cheguei a conhecer alguns, às vezes no futebol, por exemplo, mas eu nunca vivi com brasileiros. E interessante que no trabalho também eu era o único brasileiro. E no college tinha pouquíssimos brasileiros. Nenhum que eu tinha um contato mais frequente. Então, não foi de propósito isso, mas eu convivia muito pouco com brasileiros. Agora, a curiosidade é que em Sydney tem tanto estrangeiro que eu também convivia muito pouco com os australianos. Porque a maioria lá que você vê no trabalho, na escola, nos lugares que a gente costuma ir são estrangeiros ou filhos de estrangeiros, primeira geração, que tem ainda uma cultura muito forte do país de origem dos seus pais. Nessa segunda casa que eu morei era fantástico. Fiz amizades incríveis. Muitas que eu tenho contato até hoje. Alguns até chegamos a nos encontrar depois da Austrália. Foi sensacional. As brincadeiras, as festas, as atividades que a gente fazia em casa. Então, a casa era grande, com muita gente, muito estrangeiro. E eu estava lá o único para representar o Brasil. O pedido de visto para estudar na Austrália tem que ser feito antes. Então, basicamente, o processo de forma bem resumida. Você precisa contactar um college, fazer o processo de matrícula, enviar o dinheiro, fazer o pagamento, aí eles te enviam uma carta, um documento, comprovando a sua matrícula. E com esse documento, além de outros documentos, como comprovante de renda, passaporte e passagem de ir de volta, aí você pode pedir o visto, solicitar o visto australiano. Mas tem que ser feito com antecedência. No meu caso, eu estava morando no Reino Unido na época. Como eu já... não era o meu primeiro intercâmbio, já tinha viajado para o exterior antes, já falava inglês, estava vivendo lá no Reino Unido, então ganhava em libras, que é uma moeda mais forte que o dólar australiano. Então, para mim, foi mais fácil fazer isso diretamente com a escola. Ainda que eu tive que fazer muitas horas de pesquisa, madrugadas e madrugadas, acordado, para entender tudo, para pesquisar, para tomar decisão, para pesquisar várias opções de college, lugar para viver. Então, foi um trabalho muito extenso. Mas como eu já tinha experiência, falava inglês, então foi mais fácil. Se você quiser saber logo quanto custa, quer colocar na mão de profissional, receber alguns orçamentos, não tem tempo, ou não quer arriscar fazer isso tudo sozinho, por exemplo, preencher um pedido de visto errado e acabar tendo visto negado por causa de um erro, então vocês podem fazer através de uma agência de intercâmbio. Eu, particularmente, recomendo o Ideia Intercâmbios, que eu tenho total confiança. Vou colocar aqui o e-mail no vídeo aqui, no link embaixo também. Basta vocês mandarem um e-mail, dizem quando pretendem ir, que eles te dão alguns orçamentos. Você vê, se você quiser fazer por conta própria, e eu fiz por conta própria, mas eu já tinha experiência, falava inglês, e ainda assim deu muito trabalho. Se você quiser colocar na mão de profissionais, eu recomendo, especialmente se for o seu primeiro intercâmbio, se você ainda não fala língua, ou se você não tem alguém no país para te receber, para fazer matrícula lá na escola para você, para trocar dinheiro para essas coisas. Então, eu acho que é mais interessante ter o apoio de uma agência de intercâmbio. E o convite que eu vou fazer para vocês é para o nosso primeiro Hangout da Austrália. Eu venho fazendo Hangout de diferentes países e chegou a vez da Austrália. Eu convidei duas pessoas, dois convidados super especiais, Mas eu não vou dizer quem é, não. Eu vou anunciar amanhã no Facebook do Saindo do Brasil. Então, vocês acessam facebook.com.br saindo do Brasil para ver quem são os nossos convidados. Gente, duas pessoas super especiais que vivem lá na Austrália e que têm muito conhecimento para compartilhar com a gente. Então, não esquece de acessar o Facebook amanhã. Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois que eu postei, talvez o Hangout ainda esteja disponível no canal. Porém, quem assistir ao vivo o Hangout pode ganhar um presente. Quem assistir os outros Hangouts já sabe do que eu estou falando. Eu consegui alguns presentes muito interessantes para quem pretende um dia ir para a Austrália. E você que assistir ao vivo pode ganhar também. Não percam. Está feito o convite. Aí a gente vai explorar mais o assunto, vamos falar mais opções de visto, vamos falar de qualidade de vida, de trabalho, de estudo e com duas pessoas que estão lá. Então, a gente se vê no final de semana. Me acompanhe no instagram.com.br Diogo Quirilos. Me acompanhe no facebook.com.br Saindo do Brasil. E participe do nosso grupo também. Se você quiser tirar dúvidas, trocar informação, nós temos um grupo do Saindo do Brasil no Facebook que você pode também interagir com o pessoal e tirar suas dúvidas. Então, um abraço forte. A gente se vê no final de semana. Tchau! A gente se vê no final de semana.